CRIATIVA Bom dia, Tamiris Bom dia Fala um pouquinho com relação a esse trabalho O que a professora pediu para vocês? O professor José Carlos, ele vem trabalhando com a gente Desde a primeira unidade Com o projeto Viajando pelas Américas A gente foi trabalhando desde a primeira unidade Começando pela América do Norte América Central e América do Sul Nós temos como objetivo desse trabalho Obter um conhecimento mais aprofundado Sobre o nosso continente E poder levá-lo para os demais alunos Do nosso colégio Tá certo então, Zé Parece que a aluna está afinada aí, né Zé? É isso aí, é esse o objetivo do projeto Porque, assim, quando a gente começa a trabalhar A gente percebe um pouco da dificuldade dos alunos No que diz respeito à localização E quando a gente parte para um projeto dessa natureza Os alunos passam a conhecer outros países Um pouco da cultura, um pouco do relevo E isso passa a entender também um pouco da nossa cultura E essa limitação é só dos alunos Ou alguns professores também enfrentam essa dificuldade? É, é por conta da formação Alguns professores também enfrentam essa dificuldade Eu sempre falo com eles o seguinte Olha, ao final do projeto Se vocês conseguirem mentalizar A localização Está importante Falar, tipo, América do Norte Você mentalizar Ter um mapa mental De onde fica a América do Norte De onde fica Alguns países Você fala Você fala Canadá Pronto, onde é que fica o Canadá? Para não ficar naquele estilo surdo Então, com esse projeto Os alunos conseguem ter essa noção de localização E entender que o continente americano Dividido em três partes Dividido em três partes, logicamente A gente sabe que o professor Zé Carlos Já desenvolve esse trabalho há algum tempo Você é o primeiro ano no EMAC Já trabalha com o professor Zé Carlos Já trabalhou com o professor Zé Carlos em outros anos? Não, esse é o primeiro ano que eu estudo lá na ACM Você vem de onde? Eu estudava no José Marcelino Sim Aí, esse ano, eu fui estudar lá embaixo E é o primeiro ano que eu trabalho com ele Você mora aqui na cidade, no centro? Não Não, eu moro no FETO Depois de Corta-Mão No FETO, depois de Corta-Mão Já é limitação entre a Amargosa E também São Miguel das Matas lá em cima É Tem gostado? É, estou sendo bom trabalhar Já se enturmou com essa galerinha aqui do EMAC Já O ACM? Já Tá certo, então Então, deixa um convite para o pessoal que está em casa Claro, assistir essas imagens E, é claro, os alunos Teus colegas do ACM Para que possam se engajar cada vez mais Nesses projetos que a gente sabe Que tem envolvimento muito grande dos professores Porque não é fácil organizar um projeto como esse É, eu queria dizer a todos Que nós vamos estar apresentando O nosso stand do continente americano No dia 10 de novembro Vai ser numa terça-feira E a gente gostaria de ter a presença de todos lá Para estar Para estar assistindo nossas apresentações Vai ter várias atividades lá Vamos estar informando sobre o relevo, o clima A localização da América Vamos estar apresentando uma coreografia Um cordel, uma paródia E diversas outras atividades Que legal, Zé É aberto para a população É aberto ao público, não é? É, é um projeto que é aberto para a comunidade Que é a oportunidade Uma oportunidade ímpar que a comunidade vai ter Comunidade escolar e também a comunidade de um modo geral E estar conhecendo um pouco Do continente americano No caso específico do Viajando Do Viajando pela América Então o projeto Ele tem Está aqui o plano de ação Plano de ação Do horário que começa As atividades Os horários de cada um E quem estiver presente Vai ter a oportunidade Dia 10 Na quarta-feira Na terça-feira Na terça-feira A proposição do projeto De trabalhar Com Viajando pela América O pessoal da oitava série Quem trabalhou comigo a sétima série Que é o oitavo ano Então o ano passado Trabalhou com Viajando pela América E esse ano Viajando pelo mundo Que é mais complexo Viajando pelo mundo Ele é mais complexo Mas não desmerecendo Viajando pela América Porque é um esforço A gente percebe Que às vezes os alunos Eles reclamam um pouco Mas o resultado do projeto Ele é brilhante Quando você vê Que os alunos pesquisaram Minuciosamente Cada país Um pouco da cultura Um pouco da curiosidade E isso é uma fonte De conhecimento De forma Assim Posso dizer Inexplicável Porque os alunos Conseguem Captar isso E absorver com mais facilidade E levar para a vida E levar para a vida A gente também Já foi aluno E que somos alunos Também Continuamos estudando Afinal de contas Nós não paramos Sabemos que Essas atividades Marcam a nossa trajetória Enquanto estudantes Enquanto cidadãos Verdade Eles podem até esquecer Que estudaram no ACM Mas não vão esquecer Que fizeram o projeto Viajando pelo mundo Porque alguns Já perderam algumas noites Projetando Planejando Fazendo o caderno E não é só essa etapa Porque a gente tem Desde a primeira unidade A elaboração do caderno A gente tem Seminários Dos continentes A gente tem Passa ou repassa Então é um projeto Que ele tem etapas E a gente fecha Com os estandes Apresentando Tudo que foi pesquisado Durante as quatro unidades Você já disse no início Que tem gostado E com certeza Você não vai esquecer Pro resto da tua vida Dessas e de outras atividades Que você participou Também em outras escolas Sobretudo Essas atividades Como eu disse Extra classe Fora da sala de aula É Tem sido um trabalho Bastante Tem sido um trabalho Muito bom Para a gente Tem sido Ardo para vocês Tem sido Dificultoso para vocês É Às vezes A gente tem um pouco De dificuldade Mas A gente vai aprendendo Aí A gente consegue Entender um pouco mais Sobre o trabalho Quando há dificuldade Com certeza A assimilação é maior Não é? É A vida é assim Tá certo Portanto aí Professor José Carlos Também aluna Tamiles Isso? É Pronto Do oitavo ano É Máquima Escola Municipal Antônio Carlos Magalhães Aqui em São Miguel das Matas Num projeto Viajando pelo Mundo